90 minutos hoje que podem encaminhar o título para o Alvinegro ou para o Tricolor. Saída do Ceará, vamos para a decisão de 2018. Lá vem Pio, passa a direita, que foguete! Que veneno do Pio nessa cobrança para levantar o torcedor Alvinegro. Pio, inversão para ele, cruzamento, opa, vem Gustavo Compeito! Torcedor está reclamando porque o Ricardinho, olha lá, o Ricardinho vem para cima do árbitro. O Felipe Azevedo cai na área, o Wagner Magalhães não marca nada, tem quase uma ensanduichada ali do Felipe Azevedo. Pio levanta, Ricardinho de cabeça, ele tentou escorar para o Arthur, a bola bate, rebate, fica com o Arthur, ajeitou para o Pio! Matheus Inácio faz a defesa! O foguete também sai com bola rolando, não é só bola parada não! Cruzamento, o Ricardinho tentou, a bola bateu, rebateu, ficou no Wesley do fundo, está valendo tudo! Arthur, gol! Gol! Do Ceará! Arthur Cabral! Iluminado! Ele é o cara do Rosão nesse estadual! Quem sabe o segundo gol do Rosão! Júnior vai levantar para a área, primeira trave, bateu no Gustavo, Arthur! Gol! Do Ceará! A bola está procurando! Arthur faz o segundo nele! Vamos embora! Segundo tempo rolando na Arena Castelão, segundo tempo da decisão! Limpou, ainda o Wesley, abriu aqui em cima, Léo Nathel, vem tricolor, cruzou, rasteiro, Gustavo na trave! Rebote, Léo Nathel, mandou para trás, Felipe pegou torto! E é tiro de meta para o Ceará! Melhor chance do Fortaleza nesse segundo tempo, hein? O Gustavo se estica, vai no carrinho e manda na trave do Everson! Prepara para o cruzamento, a bola dá uma desviada, Wesley com o peito, está valendo! Elton, salva Matheus Inácio! E está sentindo o goleiro tricolor! Mais uma defesa do Matheus Inácio, importantíssima! Líger vem para o ataque de novo, para a pressão final do tricolor de aço, levanta na área, Tinga mandou para o meio, olha o Gustavo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Com Fortaleza! Gustavo! O Leão também tem o seu matador! Também tem o seu homem gol! E o árbitro encerra, é fim de jogo na Arena Castelão Fica tudo para o domingo No domingo o empate é do Ceará, vitória simples é do Fortaleza